Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez trazendo aí pra vocês um vídeo de especial Um vídeo de agradecimento aí aos 30 mil inscritos Eu queria abordar nesse vídeo aqui galera Primeiramente o agradecimento de 30 mil inscritos Uma meta fantástica que a gente conseguiu bater Queria dizer pra vocês a meta que eu vou estipular pro meu canal Até a virada do ano, até o dia 1º de janeiro Os prêmios que eu vou sortear Se a gente bater essa meta Vou trazer aí pra vocês nesse vídeo o meu setup, beleza? Primeiramente eu queria agradecer aí 30 mil inscritos, cara, uma meta fantástica Que a gente conseguiu Tudo graças a vocês Essa meta, pra os que me assistem aí No vlog de 20 mil inscritos Eu falei que a gente ia bater essa meta de 30 mil Até a virada do ano E dia 10 do 10 de 2015 A gente já conseguiu essa meta Já conseguiu bater essa meta Quer dizer, a gente conseguiu bater essa meta Dois meses e 20 dias antes da meta do que eu imaginava Isso foi fantástico galera Isso aí, muito obrigado Eu tenho a agradecer a vocês Vocês que fazem o canal crescer E eu já queria dizer aqui A meta que eu quero bater Até a virada do ano Pode ser meia louca Pode ser meia... Você pode dizer Ah, isso não vai acontecer Mas eu vou trabalhar pra isso Não sei se eu vou conseguir Mas com a ajuda de vocês Eu espero que vocês me ajudem A gente vai chegar lá Beleza? E o seguinte A meta que eu quero bater até a virada do ano São 50 mil inscritos Ah, eu não sei Se você dissesse pra mim Cara, 50 mil inscritos é coisa de louco Não dá pra tu bater Cara, se você me dissesse Dois meses atrás Que eu ia estar hoje com 30 mil inscritos Eu não acreditaria Mas hoje eu acredito Que o nosso canal Pode chegar a 50 mil inscritos Eu não vou dizer que vai ser fácil Eu não tô dizendo aqui Que vai ser moleza Que vai ser fácil Que eu já consegui Que eu não consegui Eu não tenho esse volume De pessoal assistindo meu canal Pra chegar a 50 mil inscritos Mas eu acredito que com o meu trabalho Eu acredito que com os vídeos Melhorando a qualidade dos vídeos Com vocês me ajudando A gente consegue Como vocês podem me ajudar? Seguinte Primeiro Se eu bater Essa meta de 50 mil inscritos Até a virada do ano Eu vou sortear 140k de ZP E vou sortear Uma semana jogando na minha CC Dois prêmios 140k de ZP E uma semana Jogando na minha CC Serão dois ganhadores Beleza? E o seguinte Como que você participa? Cara Eu preciso da ajuda Eu preciso da ajuda de vocês Eu queria que Você que assiste o canal Diariamente Eu tenho em média De 6 mil visualizações No primeiro dia de vídeo Se essas 6 mil pessoas Simplesmente essas 6 mil Não tô falando nem dos 30 mil Se essas 6 mil pessoas Pegarem um vídeo que gostaram do canal E compartilharem na sua linha do tempo Ou no TS Sei lá Ou num grupo do Facebook E compartilhar Se um cara se inscrever Dos amigos deles Apenas 1 Já são 6 mil pessoas Em um dia Que a gente consegue conquistar Você imaginou a força que você tem? Cara Eu só te peço isso Pega um vídeo que você gostou Um vídeo desse mês Dessa semana Desde que você assistiu o canal E compartilha na tua linha do tempo Eu só te peço isso Só faz isso uma vez E como que eu participe Se a gente bater essa meta Essa meta dos 50k Cara Seguinte Se eu bater essa meta De 50k de inscritos Eu vou pegar as pessoas Que me ajudaram mais Em questão de compartilhamento E vou sortear essas pessoas Se tiverem 100 pessoas Se tiverem 30 pessoas Se tiverem 10 pessoas Eu não sei quantas pessoas Vão me ajudar Mas eu vou pegar essa galera aí Que tá me ajudando Eu não tô pedindo pra tu flodar nada Eu tô pedindo pra tu pegar um vídeo E fazer esse compartilhamento Ah Sai vídeo diário Se você quiser todos os dias Compartilhar esse vídeo Show cara Tem gente que faz isso Assim que eu posto vídeo O cara já compartilha Compartilha às vezes no YouTube Compartilha às vezes na minha page Isso aí me ajuda muito Cara Você não tem noção De como isso me ajuda Então eu vou pegar essas pessoas Que compartilham mais os vídeos Diariamente E vou sortear Esse 140k de zp E uma semana Jogando na minha conta Beleza Então agora galera Eu vou mostrar pra vocês O meu setup Meu setup não É um setup top É um setup bem simples E Vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui Todos os acessórios E um pouco da história De cada um Beleza Beleza galera Esse aqui é basicamente O meu setup Aqui é a minha mesa Cadeira O computador E a tela do PC Aqui Aqui eu tenho Uma gambiarra Vou mostrar tudo Pra vocês aqui Primeiro Essa tela aqui Cara Esse monitor Ele tem 24 polegadas Ele é LG Era de uma TV Na realidade No meu quarto E eu estou usando agora Pro computador O meu teclado É esse teclado Aqui É o Black Widow 2013 E o mouse É esse Defei de 2014 Ou é o contrário Sei lá Eu acho que é o contrário Primeiro Eu comprei os dois usados Eu não tenho nada novo Aqui Não comprei nada De novo Aqui Isso aqui É aquela paradinha De banheiro Que você bota a toalha Eu coloquei Pra poder colocar o fone Tipo assim Entendeu? Eu coloquei Já pra colocar o fone Aí É Uma gambiarra Isso aqui Eu uso pra colocar o celular É aquela paradinha Que você compra Pra colocar no carro Eu uso ele Justamente Pra colocar o celular Pra fazer Vídeos com facecam E tal Aqui é a minha cadeirinha Tranquila Antes eu jogava no Puff Agora eu estou jogando Nessa cadeirinha Aqui Bem da hora Bem melhor Ali é a minha CPU Galera Ó Não liga pra bagunça não A CPU aqui ó Bem gambiarra mesmo A frente tem um ledzinho Aqui ó Isso aqui tudo que eu fiz Essa lateral aqui Eu cortei A lateral Porque ele estava aquecendo Eu cortei Coloquei essa tampa de acrílico aí Fiz aquelas furações ali ó Tudo na gambes Aqui na frente Eu também cortei ó Coloquei esse cooler aí Porque estava aquecendo pra caramba Coloquei esse botãozinho Aqui na frente ó Que o botão dela quebrou Fiz a mó gambiarrazinha aí Deu certo Meu computador Ele é um Core i5 Deixa eu abrir aqui as configurações Eu tenho essas configurações todas na descrição Do canal De qualquer vídeo Deixa eu pegar esse vídeo aqui Tem aqui embaixo Ó Ele é um Core i5 2500 3.3 gigahertz E uma placa GeForce NVIDIA GTX 750 Ti Memória RAM de 8GB HD de 500 Um SSD De 120GB Uma fonte de 500 Real Isso aí galera É assim que a mágica acontece Meu computador não é lá dos tops Mas eu consigo gravar a Crossfire de boa Tudo no máximo E era isso que eu queria trazer hoje pra vocês Um agradecimento dos 30 mil A meta que eu quero bater Que eu preciso muito da ajuda de vocês Eu espero que vocês me ajudem E o meu setup aí de pobre Espero que vocês tenham gostado Galera Seguinte Eu já queria agradecer muito a vocês aí Pelo apoio Pelo suporte Eu não conseguiria ter chegado até aqui Sem a ajuda de vocês Eu já queria que você metesse o seu like aí Eu queria bastante mesmo Do fundo do coração Que você conseguisse me ajudar A chegar nessa meta Se eu não chegar nessa meta A gente vai trabalhar E outra hora a gente vai chegar Se não for na virada do ano Mas Se você me ajudar A gente consegue Juntos nós somos fortes Beleza? Valeu galera Tamo junto É nóis Fui 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 Tchau.